MEDELIN, MEDELIN, W Eu sei que é foda, vagabundo, cava própria, colo longo Forja a faca do metal que mata corja Agora cata toda a conta ou se contenta com a sobra Seu pescoço dá na corda enquanto o cobrador te aborda Problemas sonotórios, defendo meu território Os menor no purgatório com uma Glock de acessório Vendendo seu remédio ou encomendo seu velório As ruas mais sombrias chamam de meu escritório No jab é lona que tu tomba se não soma O diabo quer o trono e deixa meu povo em coma Acerto de conta, viro atrito e do hematoma Onde o padre profano e o cafetão se apaixonam Quem põe a pátria que pariu? Essa guerra civil, se o dinheiro é puta o governo tá no cio Só quero um chá do verde e um CD do Cypress Hills Uma casa no mato e ela geme igual a Oren Hill Vila no CEP, 10 anos de RAP Ei, 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 quem que é esses moleque? Não paga de sete que o topo da cena tá pela Zoete Contando uma lote o dinheiro não gosta a conta só cresce Cê é boom bap, Vila Pompeia enquanto eu tiver vivo Cês tão segundo, poucas idéia É o flow preguela, fervura artéria O universo colapso, o corpo levita na mesma matéria Igual o Hannibal, aniato aclírico Bélico, prático Nem se compara, teu flow é patético Pra sádico, flow não sei que Fala sério, cês mente tanto na linha Devia ser flow sintético Se o rap não virar, tá com fogo Cês tão louco, eu quero dar paz pra minha família Conforto, essa é a diferença de quem tá E quem acha que tá no topo É, eu fumo do bruxo, fútil do luxo Rode, foca no bucho, vivo uma luta Seca da parte do dojo, pega a visão puto Global 4 ouro, eu rusho o varanda, oh E atiro na cara de 38 No nosso bonde vacilão não tem vez Na nossa tropa mentiroso e cuzão não tem vez Não tem guerra com o MC, guerra com as leis Governo, essas linhas é direta pra vocês Foda-se o Bolsonaro, bota a cara mister Entra um no cu do outro, tudo junto com a PM E foda-se as emissoras de TV Pro rap, teu horário lá só depende de você Eu demorei pra escrever essa felp É que eu esperei a raiva certa, a hora certa A calma certa felp Deu pra entender o peso da track Dobra a língua se o nome for conta gold O assunto rap, porra Espera, me delirio da massacrar, bem óbvio Tentando achar numa saída, enquanto esse mundo gira Enquanto o dinheiro gira, enquanto a maldade grita É dor de cabeça que se intensifica Médica na medida, no palco ou na avenida Enquanto esse vida no verso de rap, uma cura melhor do que a medicina É medicina no mundo onde que é medicina Meu nome tem cena, o problema é quem cê na rima Inofensível nem nem dentro da barrilha Lugar mais seguro também, tem bala perdida Para as vezes você só quer se esquecer de tudo No momento de tudo só depende de você Tudo na vida é aprendizado, um eterno estudo Contudo as vezes eu só quero desaparecer Se outra desaparecer, eu falo fuck you baby Se outra me não aparecer, eu não fuck you lady Ninguém decide, é melhor em beat São você crime, se eu ver me aparecer, eu falo em Tokyo Beats Inventando em todo momento, tenso, para e pensa Ví que tem meu raciocínio lento, inimigo é forte, porém me venço Aqui continua tenso, ruas todas escuras É melhor aprender a viver sozinho no meu pensamento Além da nuvem, mas sempre com o pé no chão Trafico artes e frases, dou performance e formação Multiplico malote igual Jesus já fez com pouco Em vez da merda e quer crescer, faz um real, vira um milhão Tá tudo palmeado E eles tão achando que estourar a boa, mas quero no bote O plano é arriscado Mas o problema é nosso, deixa de problema é nosso, nós resolve Pagamos por pecado que não cometemos Pois somos frutos de um pecado um dia cometido Juntando tudo que não somos Até percebemos semelhança com aquilo que a gente tem sido Sorrindo até mesmo cheio de dívida Luz no fim do túnel, mata divá, divita, duvita Que a vida não viveria como eu vivo Que a vida não viveria como eu vivo Me raizando nesse chão estável Abalando e inabalável Superando e superável Suportando e insuportável Decifrando e decifrável Manda avisar o impossível Que o pecado é impecável Sendo mais gente do que sentimentos Sendo mais sentimento do que mente Sendo um exemplo por menor pequeno Pra quem não entende tão indiferente Eu boto minha tese e faço meu rap que é TK E várias moleque ficam na investe que é TK Enquanto a manchete taca na cara do povo que o PM Trocou com o adolescente com 17 Mas que matou Eu faço quanto que vão custar Cada vida que vai é uma dívida e dúvida e fica que não muda Porque o nosso governo é quem fode a nação e o rap amputa O mal da raiz Sem ser o papel real do MC Que eu quase esqueci É fácil existir Ignorar o que eu já vi Deixar de assumir Motivo no qual eu vim Que é mudar Tô tipo Tupac falando me dar o René C E um trago no fim Só pra refletir Que tão pouco tempo que eu virei seu ídolo Até que servia de estímulo Pra cada levada que eu punho eu gostava do vínculo Que até que me viciou Sempre que eu tava na parada errada Que eu vi que essa fita me trouxe pro início Primeiro capítulo Primeiro capítulo